A construção do futuro Hospital Nacional de Cabo Verde na cidade da Praia deve ser acompanhada de um forte investimento nas especialidades médicas para reduzir as evacuações para o exterior. Trata-se de uma posição defendida pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Daniel Sondaveiga. Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos, este futuro Hospital Nacional de Cabo Verde irá ser uma referência do país. Defende, no entanto, que nesse hospital fundamentalmente terá de se investir em especialidades para reduzir as evacuações. Daniel Sondaveiga defende, neste sentido, que os casos de evacuação têm a ver sobretudo com a oncologia, radioterapia, cardiologia interventiva, radiologia interventiva e transplante sobretudo de doenças renais. O governo apresentou, a 3 de março de 2021, o projeto do Hospital Nacional de Cabo Verde, orçado em 7,2 mil milhões de escudos, com a previsão de conclusão em quatro anos. A infraestrutura pretende melhorar o nível de cuidados de saúde e reduzir as evacuações externas. Quanto a outros desafios, o bastonário aponta a necessidade de um maior investimento nos cuidados primários, como pedra basilar, por um bom sistema nacional de saúde. A falta de médicos e especialistas é a maior preocupação. Segundo o mesmo, para os cuidados primários, a formação em medicina geral e familiar é fundamental em qualquer país do mundo. Salientando que, em Cabo Verde, ainda só temos três médicos formados em medicina geral e familiar. Contudo, realça que, neste momento, há cerca de 25 a fazer a formação em medicina geral e familiar entre Portugal e Cabo Verde. Na perspectiva do bastonário da Ordem dos Médicos, a partir do mês de abril ou maio do próximo ano, o país terá à sua disposição médicos de cuidados primários.